Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal SeverecerX Galera, e hoje vou mostrar para vocês que o Mercado Pontos já está valendo, tá bom? Para você que pagar suas faturas aí do cartão de crédito Mercado Pago É isso mesmo, se você tem o cartão de crédito Mercado Pago Agora no momento de pagar sua fatura, você já ganha diretamente Mercado Pontos É isso mesmo galera, quer conferir o passo a passo? Então, vem comigo Mas antes de começarmos, se o assunto referente ao Mercado Pago te interessa Já deixa aqui abaixo seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade, tá bom? Vou deixar também na descrição do vídeo, alguns links para abertura de contas Mais cartões de crédito que estão com ótimas taxas de aprovação, tá? Inclusive, vou deixar aqui para você o meu e-mail para a solicitação do convite para o Cartão Trig Que está com ótima taxa de aprovação Vou deixar também o código de indicação para abertura de conta mais cartão de crédito no Banco Inter Que também voltou a aprovar novamente muita gente, tá bom? E se você tiver interesse aí em participar também do nosso grupo de WhatsApp Vou deixar o meu e-mail para você solicitar o seu link aí Para fazer parte desse grupo de forma totalmente grátis Bom galera, agora sem enrolação, já estou aqui logado no meu aplicativo do Mercado Pago Aqui abaixo, sem muita enrolação, vocês podem perceber que minha fatura já está fechada Vai vencer daqui a 7 dias O valor total de 469,45 reais Vou clicar aqui na opção pagar Nessa tela pessoal, como eu já falei aqui em alguns vídeos anteriores Você pode parcelar essa fatura em até 11 vezes Que é a fatura parcelada, tá? E a segunda forma de pagar a fatura é de forma parcial Você vai pagar o valor mínimo Que no caso aqui é 70 reais, tá? E também não é interessante para quem tem interesse em conseguir aí nos próximos meses Um aumento de limite Nesse caso, o ideal mesmo é pagar o valor total E aqui você clicando na opção pagar o total Você será direcionado para essa tela, tá? E aqui temos a opção pagar com saldo em conta Vocês podem ver bem aqui abaixo No momento que eu pagar essa fatura, ele diz o seguinte Você vai acumular Mercado Pontos Aqui também tem a opção, né? Pagar via Pix E outras formas de pagamento Que é o dinheiro ou transferência bancária, ok? Nesse exemplo, vou pagar com saldo em conta, né? E aqui ele já está informando Que vai acumular Mercado Pontos, né? Era o que estava faltando, né, galera? Aí no Mercado Pago Vamos clicar aqui na opção Já aproveita aí e deixa seu like nesse vídeo, tá bom, galera? Se inscreva no canal Lembrando que você não paga nada E você nos ajuda e nos fortalece Até trazendo mais novidades para vocês Vou estar confirmando aqui, né? Com a minha biometria Beleza, pessoal? Aqui informa o seguinte Pronto, seu pagamento foi aprovado Você ganhou 117 Mercado Pontos Tá aí, galera? Agora, então, você pagando sua fatura no Mercado Pago Você já vai ganhar pontos E podendo chegar ao nível 6 Apenas pagando sua fatura, tá bom? E ganhando alguns benefícios exclusivos Que o nível 6 te oferece Então, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Me conta aqui abaixo Se você já pagou sua fatura E ganhou também esses Mercado Pontos, tá? Me conta aqui Quanto tempo também você já está Sem receber aumento de limite No cartão de crédito do Mercado Pago Lembrando que seu comentário É muito importante para a nossa comunidade, tá bom? Vou ficando por aqui Um forte abraço a todos vocês E a gente se encontra no próximo vídeo Valeu! E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma